Todo mundo tá ok, certo? Kamael, você vai correr ou Alex? Alex, corre! Você... Valeu! 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 Sai, passarinho! Valeu! Lembra de pesar, tá? Pesar, pesar! Vamos pesar, vamos pesar! Fogo! Fogo! Fogo, irmão! Fogo mais, sim! Não, faz ele, solta fogo! Vou ficar difícil de assaltar, tá? Não sei! Não sei! Não, tá saindo! Não, tá saindo! Pode deixar aqui no chão! Toma aí! Vai, tira da frente! Vai, tira da frente! Vai, tira da frente! Alex, eu não vou fazer! Essa porta aqui prendeu na rocha, né? Não pegou de casa! Não tô tocando não, cara! Saiu? É! Tu não tá na... Com a porta presa? Aquela que tem borracha? Não! A porta só porque você pegou na rocha! É quase, né? Não entendi! Saiu, foi? Tem uma porta! Flaja. Flaja. Tem um óculos... Não, é o óculos... Não, não. Chega do lado! Chega do outro lado! Veja a outra porta! Vai, vinha, vinha. Agora vai pra lá! Pode ousar? Sai que não... Não, 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 não. Não, 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 não.